Música Bem, o meu prezado diretor de formação técnica profissional, cultural do Sincor é o meu prezado Rosélio que está muito feliz assumindo esta diretoria nesta noite e com muitos planos, com muito engajamento e não tem como dar errado Rosélio, eu digo que quando a gente faz as coisas com paixão e com seriedade não tem como dar errado Eu concordo o amor que nós temos dedicado nessa administração que participamos já com o presidente Marini e que agora nós éramos delegados da região central do estado e ele nos convidou a participar como diretor e conseguimos então essa aprovação maciça pelos nossos colegas corretores por essa dedicação, por esse amor Então como você disse, não tem como não dar certo Nós estamos com uma equipe muito coesa, muito imbuída no sentido de aprimorar mais essa função social que nós temos como corretores de seguros Qual é a tua cidade de atuação? Santa Maria Santa Maria, da Boca do Monte, região central do Rio Grande do Sul, terra do meu avô terra onde nós tínhamos a rede ferroviária Muito forte Muito forte O embrião, se não, não sou natural, mas me parece que o embrião da rede ferroviária era Santa Maria era um entroncamento ferroviário nacionalmente conhecido E como é que está o mercado de seguros na região? Está muito bom, está em crescimento, apesar de Santa Maria ter uma característica de comércio e serviços, não ter um parque industrial Mas nós temos um grande mercado na parte de varejo, nos pequenos negócios Temos lá um grande contingente de militares, funcionários públicos federais E hoje é um polo universitário, temos outras nove universidades além da federal Então isso está pujante, o mercado está em franco crescimento Cumprimentos, Rosélio, parabéns Obrigado Bom trabalho Para vocês também, obrigado Obrigado Este é o Opinião Livre de hoje, direto da posse da diretoria do SINCOR, aqui no Salão Nobre da Federação. Obrigado pelo prestígio, audiência, um abraço, tudo de bom para você. Legenda Adriana Zanotto